Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje nós vamos conhecer a Acade, uma nova marca no mercado que vai vir cheia de novidades. O Programa Seguro já está no ar. E para falar-nos bastante de uma nova marca no mercado, de uma importante marca no mercado, nós vamos receber Danilo Gamboa para falar da Acade. Eu e todo mundo que está nos assistindo, Danilo, estamos muito curiosos. Então, boa noite. Muito, muito obrigado. Está aqui no Programa Seguro, nessa nova fase com a Acade Seguros. Boa noite, Boris. Boa noite a todo mundo que te acompanha aqui na TV e nas redes sociais. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre a Acade e sobre as novidades que a gente está trazendo para esse mercado. Prazer e boa noite. Para a gente começar a matar a curiosidade das pessoas, quem é Danilo Gamboa? De onde você surgiu? Pouca gente no mercado sabe quem é você. Alguns eu já sei que conhecem você, mas conta para a gente o que você está fazendo aqui com a gente. Pouca gente no mercado mesmo, Boris. Eu não vim do mercado de seguros, então realmente tem um caminho aqui para eu conhecer mais as pessoas, conhecer mais sobre o mercado. Mas, por formação, eu sou engenheiro, então eu me formei há um tempão aqui em engenharia em São Paulo. E logo que eu me formei, fui ser consultor. E aí eu fui um consultor um pouco diferente do consultor médio. O consultor tradicional trabalha em várias empresas e se beneficia de conhecer vários problemas e várias empresas diferentes. Eu fui consultor de uma única empresa. Eu trabalhei durante bastante tempo numa cervejaria, que na época era a Bramas, na época, que era dos sócios da GPE Investimentos. E aí, quando a GPE Investimentos foi fundar o Submarino, eles me conheciam lá do trabalho na cervejaria, me convidaram para fazer parte do projeto inicial do Submarino, do que era na época um site. A gente era uma livraria virtual quando a gente começou, em 99, e era um time muito pequeno. Acho que quando eu me juntei ao Submarino, era um time de não mais do que 10 pessoas. Então, foi um trabalho bastante empreendedor. Eu fiquei lá um tempinho, mas conheci muita gente na GPE Investimentos. Eu passei um tempo fora do Brasil estudando. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para trabalhar na GPE Investimentos como investidor, onde eu fiquei por 18 anos. Então, durante 18 anos, eu fui investidor. A GPE, basicamente, levantava dinheiro com investidores fora do Brasil para investir em empresas no Brasil. sempre tivemos um apetite, uma vontade muito grande de estar presente de uma forma mais robusta, estabelecida no mercado de seguros. Então, durante esses 18 anos, eu vi várias tentativas da GPE de tentar se aproximar, de fazer um investimento, de empreender também no setor de seguros. Algumas dessas oportunidades foram frustradas, até que o ano passado isso funcionou. E essa tua formação, essa tua experiência em tecnologia, casa com a tua opção de a ACAD ser o novo nome da Argo. E é uma companhia já querida de muito tempo e já despontando com tecnologia. Já alguns anos atrás, a tendência dessa companhia era investir muito em tecnologia. A ACAD e Argo tem tudo a ver? Você chega satisfeito com a tecnologia? Conta um pouquinho dessa... E também, depois, eu vou te perguntar o nome, a ACAD, que é uma curiosidade que eu sei que está todo mundo. Mas vamos primeiro no casamento, a ACAD e Argo. Vamos por partes aqui. Então, o ano passado, Boris, quando a gente decidiu empreender, então, a primeira decisão que a gente teve foi uma decisão de empreender no mundo de seguros. A AGP sempre quis ter uma seguradora, investir numa seguradora. E aí, o ano passado, a gente decidiu fundar uma, do zero. Sem realmente começar um pedaço de papel e ir lá na SUSEP, conseguir uma licença e começar a operar. Coincidentemente, foi na mesma época que a gente ficou sabendo que a Argo, os americanos, tinham decidido vender a operação aqui no Brasil. E a gente achou, como você falou, que era um casamento muito bom, dada a nossa visão sobre o setor e os potenciais, e aquilo que a plataforma da Argo trazia. Então, acho que a coisa mais importante que a plataforma da Argo trazia era, dava para a gente o que a gente chamou de três anos em três meses. Então, ao invés de a gente passar por todo aquele processo de criação de um plano de negócios, protocolar na SUSEP, começar do zero, a gente poderia começar em cima de uma plataforma que já existia e que tinha vários elementos muito positivos. Quais deles? Por exemplo, relacionamento com 12 mil corretores. Então, a Argo era uma companhia, ou é uma companhia que teve dez anos no Brasil, ela foi fundada dez anos atrás. Durante esses dez anos, ela tem uma experiência muito relevante, então, em termos de lançamento de produto, desenvolvimento de carteira e relacionamento com os corretores, relacionamento com o regulador. E isso, para a gente, era muito importante. Então, ao invés de demorar cinco, dez anos para construir uma base com esses relacionamentos, a gente conseguiu ganhar isso em três meses fazendo essa aquisição. E um outro elemento muito importante foi o elemento da tecnologia. Então, eu, pessoalmente, quando fui conversar com vários corretores aqui no final do ano passado, quando a gente estava negociando com a Argo, a aquisição, eu perguntava para eles o que te remete à marca Argo, o que você conhece sobre a companhia, o que você entende. E a palavra tecnologia sempre vinha atrelada à marca Argo. Então, eu acho que desde o início do lançamento da companhia no Brasil, a companhia teve uma pegada mais tecnológica do que a média do mercado e, de maneira geral, os corretores para quem eu fui apresentado, com quem eu conversei, reconheciam isso. Então, isso para a gente era um valor muito importante, porque a nossa visão, aquilo que a gente gostaria de fazer desde o início, quando a gente decidiu empreender, é não só trazer mais uma seguradora para o mercado que iria fazer mais do mesmo. A nossa visão é fazer uma seguradora diferente, uma seguradora que está muito próxima do seu cliente, está muito próxima dos parceiros aqui, corretores, usando tecnologia para trazer inovação, inovação de produto e inovação de processo. Nosso objetivo é fazer com que a vida dos nossos parceiros corretores seja a mais eficiente possível, para garantir que a gente resolve toda a parte burocrática com tecnologia e garantir que os nossos parceiros corretores tenham tempo aqui para estar próximo do cliente, para desenvolver negócios e se aproximar e entender cada vez melhor o cliente que está no final da linha aqui dentro. Então, esse foi o casamento, um casamento muito bacana. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo comercial, porque a minha próxima pergunta para você, por que a Cade? Eu estava muito curioso, nós viemos juntos, você me explicou, mas eu aposto que todo mundo que está nos assistindo deve estar tentando montar aí uma sopa de letrinhas e eu sei que não é nada disso. Então, vamos deixar o pessoal preso aqui na audiência, tá bom? Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Nós aqui da AXA somos especialistas em dar a segurança que você precisa para correr riscos. Traga seus negócios para a AXA, somos o seu parceiro nessa jornada. Vamos crescer muito juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? A campanha Cresça com o Vida está on. Na Liberty, o que é bom não acaba. E esta segunda edição da campanha Cresça com o Vida está entregando tudo, viu? Muitos prêmios e até vouchers de viagens. É isso mesmo. Mais uma grande chance para você crescer e ganhar muito mais. E aí, topa continuar crescendo com o Vida na Liberty? Fale já com o seu gestor comercial. Você sabia? A Suhai Seguradora é a seguradora brasileira especialista no seguro para motos e carros acima de 6 anos. Além da cobertura contra roubo e furto, perda total por colisão e danos, é possível contratar a cobertura para terceiros. Você é meu amigo de fé, minha irmã camarada. Passou! Uma amiga de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada. Não preciso nem te esquecer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo O seguro é o amigo certo nas horas incertas. Bradesco Seguros. Com você sempre. A vida de corretora me faz ter cada história. Uma dessas é a da Cris. Ela estava reformando seu apartamento e queria estar protegida caso algo desse errado na obra. A gente não tem ideia do que um cano danificado pode causar. Ainda bem que o seguro que eu fechei com ela tinha cobertura de derramamento e infiltração. Em pouco tempo ela recebeu a indenização. O apartamento ficou lindo. Ver a felicidade dos clientes realizando seus sonhos é o que me move. Você não precisa ser faixa preta em tudo Mas quando precisar, conta com a gente A Sompo Segura Sompo, a seguradora faixa preta Quem tem uma empresa bem sabe Só alcança o sucesso aquele que faz bem Se você tem CNPJ Se liga e anota essa mensagem Tá bem na hora de se cuidar Com a linha bem-estar que a Unimed tem Tem o melhor custo-benefício Pra saber mais disso Só liga e vem Plano Bem São Paulo da Unimed Acesse planobensãopaulo.com.br Ou fale com o seu corretor Se a saúde está bem Sua empresa também Os lances do Campeonato Brasileiro Você acompanha no Mesa Redonda deste domingo Confira Palmeiras e Flamengo Fortaleza e Corinthians E direto da Vila Belmiro A cobertura do Clássico Santos e São Paulo Veja também O desempenho dos times paulistas na Copa do Brasil E as declarações polêmicas envolvendo a Bel Ferreira No estúdio A presença de Oscar Roberto Godoy e Matheus Carriere Mesa Redonda Neste domingo, nove da noite Oferecimento Casper Um lugar que faz história pra você escrever a sua Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo Batendo um papo com o Danilo Gamboa CEO da Acade A nova marca da Argo Danilo, eu deixei aqui o suspense Da onde vem o Acade? Que sopa de letria? O que história tem por trás disso? Vamos lá, Boris Eu acho uma história interessante Não sei quantos aqui já passaram por esse desafio De escolher uma marca nova A gente precisava escolher uma marca nova Inclusive marcar essa nova jornada aqui da Argo Com sócios novos Com um novo posicionamento E a primeira pergunta que me fizeram Lá quando a gente começou a discutir a marca É vocês gostariam de uma marca Que fosse realmente uma sopa de letrinho Ou você gostaria de uma marca Que tivesse um significado? E a gente escolheu o mais difícil Que era uma marca que tivesse um significado E a gente gostaria que esse significado Juntasse um elemento de inovação Aquilo que a gente gostaria de trazer de novidade E ao mesmo tempo respeitasse Toda a herança que a gente teve aqui da Argo Então tudo aquilo que a gente Obviamente está se enganecendo De que foi construído no passado E muitos relacionamentos Produtos Quer dizer, tudo que a gente herdou aqui dentro Então a gente queria juntar A tradição junto com a inovação E a gente foi buscar um pouco de inspiração Disso na história Então a gente voltou Vários e vários séculos atrás aqui A gente encontrou uma civilização Na Mesopotâmia antiga Que serveu de inspiração para o nome Então a gente foi buscar a inspiração Na Acadia Nos acadianos aqui Que era uma civilização que foi criada Na Mesopotâmia Vários séculos atrás Os acadios Eles eram basicamente nômades Então eles basicamente Exploravam um território Até a sua exaustão E eles acabaram se juntando Com os sumérios Para formar a primeira civilização moderna Um império que acabou sendo enorme E nessa transição De um povo nômade Para se estabelecer Numa região Eles tiveram que ser Muito inovadores Então tem uma série de elementos De coisas que a gente vive até hoje Se beneficia até hoje Que foram criadas lá E a gente escolheu o nome Que é uma referência aqui Aos acadios da época Com algumas adaptações Mas para fazer essa homenagem Então uma homenagem aqui Da inovação Dessa civilização Junto com a tradição Que eles mantiveram Inclusive o nosso logo Se você for reparar O nosso logo combina A cor rosa O magenta Junto com o azul Que também é para isso Então o magenta Tem essa inspiração Da inovação Do novo Do moderno E o azul Remete ao que era A cor da argo Que é a nossa tradição Que é a nossa herança Então Vem daqui o nome Agora só para não dizer Que não tem uma sopa de letrinha Aqui A gente tinha Várias e várias opções De marca A gente acabou Decidindo por a CAD Quando um dos nossos Conselheiros Falou assim Pô, mas eu gostei Tanto do nome Porque o nome Para mim Me remete A uma sopa de letrinhas Ele falou Em inglês A.K.A. Também as pessoas conhecem Como also known as Então também conhecido por E o D de digital Então um dos nossos Conselheiros falou assim Então a CAD Também significa Também conhecido por digital Que remete mais uma vez A tecnologia E a gente se convenceu Do nome E escolhemos Acho que estamos Bastante animados E felizes Com a nova marca Com o novo nome Ok Danilo Logo de saída Vocês anunciaram Que anunciariam O seguro cyber E também você está Já para lançar O seguro Empresarial digital Comenta rapidinho Esses dois assuntos aí Porque o corretor Precisa dessas opções Digitais Simples Com boas coberturas E mais parceiros Dentro da situação Do mercado atual A primeira coisa Que eu Como te falei Eu não vim do mercado Então o que eu fui fazer Quando eu ganhei A responsabilidade De vir para cá A primeira coisa Que eu fiz Foi falar com os corretores Então eu Eu pedi ajuda Da turma da Argo Para me apresentar Para alguns corretores E eu fui conversar Com eles Para perguntar Como é que a gente Pode te ajudar Como é que tecnologia Como é que inovação Pode fazer o seu trabalho melhor E a gente encontrou Várias oportunidades Que eram frequentemente Repetidas por eles Então tem algumas oportunidades Que buscam eficiência de processo E fazer com que realmente O processo entre cotação E emissão O processo de sinistro Seja mais digital Mais tecnológico Mais eficiente E também vários Dos corretores Mencionaram para a gente Produtos Que o mercado era carente E que a gente podia desenvolver Dois desses produtos São esses que você acabou De mencionar Então a solução empresarial Principalmente para a pequena E média empresa Que pudesse ser distribuída Inteira a partir Da plataforma digital Sem um subscritor Então com todas as regras De negócios parametrizadas Dentro da plataforma Para viabilizar realmente Uma emissão muito ágil E muito rápida E o outro produto Que a gente viu Muita demanda Pelos parceiros corretores Era o produto Cyber Que obviamente Quando a gente estava Dendo essa pesquisa No final do ano passado No meio de todos aqueles ataques Era um produto Muito comentado O mercado É um mercado Muito pequeno ainda E muito carente De soluções Então a gente Acabou evoluindo Nessas conversas aqui Tanto com segurados Quanto com corretores Para desenvolver uma solução Diferente Que a gente está trazendo Ao mercado aqui Nas próximas semanas Pelo que você coloca Você está colocando Uma visão no empresarial Ou no segmento empresarial Mas eu queria saber Os planos Se você também tem Outros planos De produtos De negócios Para pessoa física Enfim Se também você vai ter Essa oportunidade E essa plataforma Que você diz Me dá a entender Que é uma plataforma ágil Que eu consigo ajustar Ali as coberturas E ali dá o clique E bola para frente Bem digital Então essa primeira parte Entendemos Então vamos para Essa segunda parte Vai ter um olhar Fora o empresarial Que você já desenhou Também para outro lado A gente A grande oportunidade Que a gente vê Boris É que o mercado De seguros para empresas É um mercado Que a gente vê Que é muito mal servido Então foi uma coisa Que a gente ouviu Repetidamente Dos corretores Que faltava produto Quando a gente fala De mercados maiores Mais estabelecidos A gente está falando Eventualmente de auto De saúde De maneira geral Os corretores responderam A gente dizendo Que eles tinham Uma boa oferta De produtos Então aqui Na nossa priorização De produtos A gente está focando Inicialmente naqueles Que a gente vê Uma carência maior Então a gente vê Uma carência maior Eu diria Em dois grandes nichos Então um é No mundo empresarial E o outro São em produtos Especializados Nichados Que é muito Da raiz Do que foi a Argo Então a Argo Se especializou Em fazer produtos nichados Inclusive para pessoas físicas A gente tem hoje A gente tem hoje Um portfólio muito interessante Se você olhar De bikes Tem um produto de bike Que foi inovador E pioneiro no setor O produto de E&O De responsabilidade civil Aqui para profissionais Que foi lançado lá atrás Na plataforma digital Para uma contratação Muito ágil Muito eficiente Então a gente vai Continuar olhando Para nichos De produtos Que a gente pode Distribuir E vender Aqui no final das contas Para pessoas físicas Mas a gente vai Realmente Ter um esforço Muito grande Também De focar Olhar O mercado empresarial Porque a gente acha Que tem muita oportunidade Tem muita carência De produto E de eficiência Nesse setor Ok Danilo Nós vamos para mais um Intervalo comercial Eu quero saber Depois de você Se a parceria Da Argo Com o Sincor Ela está restabelecida E nós vamos Continuar ou não Com essa parceria Tá bom? Pessoal Não saiam daí Que nós voltamos já já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você sabia? O HDI Auto Básico é o novo seguro-auto para quem sempre quis proteger o carro. Ideal para quem busca custo-benefício e proteção para o dia a dia do veículo. Cotação fácil, pacote completo de coberturas e assistências e o melhor de tudo, até 25% mais barato que o seguro-auto tradicional. Hashtag vamos junto aumentar a carteira de clientes com o HDI Auto Básico. Você sabia? Com o Educatu você aproveita as trilhas de desenvolvimento para reforçar ainda mais o seu aprendizado. Elas permitem que você se aprofunde em cada um dos temas do seu interesse com uma estratégia educacional direcionada. Acesse a Casa do Corretor pelo link icatuseguros.com.br barra Casa do Corretor ou pelo QR Code abaixo e comece a sua especialização agora mesmo. Sula América apresenta Saúde Integral, uma nova geração. Geração não tem a ver com idade. Tem a ver com identidade. Com bem-estar. Tem a ver com você. E com o jeito que você cuida. Do corpo, da mente, das finanças, da sua saúde integral. Porque saúde é uma coisa só. Física, emocional e, acredite, financeira. Está tudo junto e conectado. Eles são. Você é. Sula América é geração saúde integral. Acesse sulamerica.com.br e faça o teste Sula América Saúde Integral. É para quem é cliente e para quem não é. É para todo mundo. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A SOMPO segura. SOMPO. A seguradora faixa preta. Quem tem uma empresa bem sabe só alcança o sucesso aquele que faz bem. Se você tem CNPJ, se liga e anota essa mensagem. Está bem na hora de se cuidar com a linha bem-estar que a Unimed tem. Tem o melhor custo-benefício. Para saber mais disso, só liga e vem. Plano Bem São Paulo, da Unimed. Acesse planobensãopaulo.com.br ou fale com o seu corretor. Se a saúde está bem, sua empresa também. Você é meu amigo de fé. Minha irmã camarada. Passou! Uma amiga de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquela que está do meu lado em qualquer caminhada. Não preciso nem descer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo O seguro é o amigo certo Nas horas incertas Bradesco Seguros Com você sempre Neste domingo Não perca o Papo de Campeões Na TV Gazeta Papo de Campeões Neste domingo, 11 da noite Estamos de volta com o Programa Seguro Neste domingo Batendo um papo com o novo CEO Da ACAD Danilo Gamboa Danilo Você A Argo Tem uma parceria firmada Com o Sincor São Paulo É uma das empresas Bem ranqueadas Na contratação do RC profissional Podemos já dar o spoiler A notícia Que o Sincor Já se entendeu com você A gente vai continuar Forte nessa parceria E podemos esperar Alguma melhora também No produto? Podemos estudar Essas melhoras? Essa é uma parceria Muito importante Para a gente, Boris Ainda mais nesse momento Em que a gente tem Uma marca nova Para comunicar para o mercado Então a gente ter Essa parceria Em que a gente tem Um público de corretores A gente está Colocando um produto inovador Que tem coberturas diferentes A gente não só quer Reforçá-lo A gente quer trazer novidades A gente quer pensar Nesses produtos novos Que a gente está desenvolvendo Em maneiras de Ofertá-los também Para os parceiros Do sindicato Aqui Então conte com a gente O que o pessoal Sempre pede para mim Mas não dá para colocar Um cyberzinho Na cobertura Nós vamos conversar Mais para frente Mas conversa lá Com o presidente do Sincor Que ele vai te atender Muito bem Você está fazendo Esse roadshow Como você falou A receptividade dos corretores O corretor é sempre Muito quente Ele é muito carinhoso Na recepção Mesmo chegando Você é uma pessoa nova No mercado Um novo nome Está tranquilo Esse roadshow Estou muito feliz Boris Com a receptividade Que eu venho tendo Nesses eventos Então a gente está Começando esse esforço A gente fez o lançamento Da marca em junho No mês de julho Que é um mês de férias A gente teve No Rio de Janeiro Mas nos próximos meses A gente vai estar Em várias cidades Aqui Levando essa mensagem Comunicando Isso que a gente está Comentando aqui Sobre a marca nova O nosso novo posicionamento O que a gente está Fazendo de inovação E de maneira geral A gente tem sido Muito bem recebido Pelos corretores Não só Trazendo para a gente Feedback Que a gente gosta Muito de ouvir Onde a gente pode melhorar Mas trazendo ideias E negócios Então a gente vai Continuar alimentando isso A gente quer estar Mais distribuído Então a gente quer Estar menos concentrado Em São Paulo E essa parceria Com esses corretores regionais É muito relevante Para a gente A gente vai continuar Investindo nisso Só para você saber Nós estamos terminando Uma pesquisa E o RC profissional Do Sincor É o benefício Mais lembrado Pelos corretores E é o benefício Que ajuda A retenção Do corretor Ficar com a gente Danilo Eu queria dar um espaço Agora para você Para você Chamar o pessoal Para conhecer Se aproximar Perceber Todas as mudanças Que nós falamos O microfone Já é seu Mas agora Eu passo ele Definitivo para você Por favor O seu convite Aos corretores Primeira coisa Eu queria te agradecer O espaço A gente poder estar junto Aqui A gente poder contar Para todo mundo Para a sua audiência Sobre a Cade Sobre aquilo que a gente Está trazendo de inovação E queria aproveitar A oportunidade Para convidar Todo mundo A gente gosta Muito da ideia De expandir A nossa base De relacionamentos Com os corretores A gente quer ter Cada vez mais Corretores trabalhando Com a gente Gente Eu queria convidar Todo mundo A visitar a gente No site E conhecer O nosso posicionamento A nossa oferta De produtos E vamos continuar Aberto aqui Para ouvir novas sugestões Continuar melhorando O nosso objetivo É atender cada vez melhor O nosso parceiro corretor Legal Danilo Infelizmente A gente está caminhando Aqui para o final Da entrevista Quero realmente agradecer A tua presença Aqui Você me procurou Institucionalmente Profissionalmente Agora no programa Para a gente conversar E colher informações Mútuas Eu sou muito grato A isso Pelo respeito Também por trazer As novidades Aqui através Do programa seguro Então muito Muito obrigado E estaremos juntos Se Deus quiser Em outras oportunidades Ok Obrigado Boris Obrigado pela oportunidade Boa noite Então tá bom Estamos chegando Ao final do nosso programa Eu gostaria de agradecer O seu prestígio E a sua audiência E no domingo que vem Você já sabe Mais um programa seguro Até lá Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Consórcio Nós te ajudamos A alcançar O seu objetivo Bradesco Seguros Conte com a Bradesco Seguros Agora e sempre Sul América Saúde Integral Para você viver melhor Por inteiro Zurich Proteção para pessoas Empresas E para o planeta E para o planeta